No decorrer desta semana, várias atividades foram desenvolvidas, entre ações, operações, a Polícia Militar, barreiras, abordagem a indivíduos infundados suspeita. E toda essa ação que a Polícia Militar desenvolveu acabou resultando em uma semana tranquila quanto à quantidade de ocorrências, a solicitação do 190. E nós tivemos uma ocorrência que causou um impacto maior, que foi uma carreta transitando aqui pelo nosso município, na área urbana. Uma carga alta, carreta carregada, e veio a danificar o fio de energia. Aí a Polícia Militar se fez presente para isolar o local ali, evitar que alguém pudesse machucar, até que o Guincho conseguisse remover aquele caminhão, que teve sua carga danificada também. E, em relação ao dano causado, foi confeccionado o boitinho de ocorrência para que o proprietário da residência ali, que teve o padrão quebrado, possa procurar os seus direitos. No mais, a Polícia Militar apenas atendeu algumas solicitações, mas que não foi gerado o boitinho de ocorrência. Final de semana chegando, qual a dica da Polícia Militar para que tudo possa transcorrer dentro da normalidade? Está sendo observado que aqui no nosso município, também nos municípios que ficam vizinhos da nossa unidade, tem ocorrido muitos acidentes de trânsito durante os sinais de semana. E muitos desses acidentes são ocasionados por imprudência do motorista, por vezes por estar embriagado, às vezes por não prestar atenção no trânsito. Tivemos, por exemplo, já ocorrência de atropelamento, que não é tão comum, nem em virtude do nosso município ser pequeno, as vias serem de trânsito de velocidade baixa. Então, um atropelamento que não é algo comum e ocorreu. E nesse período chuvoso, acaba que a visibilidade diminui, a pista fica escorregadia. Então, o que a Polícia Militar orienta é que os condutores tenham mais atenção ao conduzir os seus veículos, jamais conduzir o veículo após o consumo de bebida alcoólica, e que venha preservar a integridade de demais condutores de veículos, também de pedestres, ciclistas, no final de semana aumenta a quantidade de ciclistas nas vias, tanto na área urbana aqui, como também na saída do município. Então, a orientação que a gente deixa para o final de semana é em relação ao trânsito, que todos venham a tomar o devido cuidado para evitar acidentes. E a Polícia Militar está à disposição, 24 horas por dia, através de 190, e também o telefone funcional, que também dispõe do WhatsApp, d66-9680-9744.